Oi, eu sei que tudo que você quer é paz no seu 2017, né? Um mundo assim sem guerra, sem disputa, sem desigualdade, ganância, luta pelo poder. Você tá amuando? Então sacode o seu esqueleto no galope, que só passar o revelião de roupa branca não vai adiantar nada, não! Oi, pro mundo ter paz, você precisa de paz dentro de você. Então, muda de atitude! É, trata bem os outros, pratique a sua gentileza, o perdão, agradece, que de tiquinho em tiquinho, o mundo vai mudando. Você não acredita, não? Oh, coitado! O Mercantil do Brasil deseja a você um ano novo pra lá de bom!